Já bebeu mais pro que você morreu? Não é boi, não é boi, não é boi, não é boi Não é boi, não é boi, não é boi Não é boi, não é boi Não é boi, não é boi É mais pro que você Foi alguém, foi alguém, foi Foi alguém, foi Foi cima, embaixo, o jovem, por outro, pra frente, pra trás Foi pra ele, já que é o que? Olha só Boi 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 Bo 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 Ebaixo Bo Pai, o pico mandou valer agora!